Bem-vindos, irmãos e irmãs, para a nossa novena de Pentecostes. Esta novena é indulgenciada pelo Papa Leão XIII. A novena de Pentecostes é indulgenciada com dez anos em cada dia e indulgência plenária se ao menos em cinco dias tomarem parte na dita novena e, além disso, receberem o perdão dos pecados na confissão espiritual, fizerem a comunhão espiritual e rezarem pelas intenções do Papa São Bento XVI. Que maravilha! Essa novena, meus irmãos, ela é muito importante para nós. Ela é a primeira de todas as novenas da história da cristandade. Não é? Então, nós vamos começar a nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Intenções Durante esta novena, em honra do Espírito Santo, nós pedimos suas graças e dons sobre nós e sobre o remanescente da Igreja Católica Apostólica Romana, que nos dias de hoje se encontra nas igrejas domésticas, em união ao nosso Papa São Bento XVI, que do céu nos guia na fé e no caminho da verdadeira Igreja até Jesus. Oração ao Espírito Santo Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém! Vene, Criator Vinde, Espírito Criador, as almas vossas visitai. Enchei com a graça do alto os corações que criastes. Sois chamado Paráclito, Consolador, dom do Deus Altíssimo, fonte viva, o fogo, a caridade e unção espiritual. Vós, que tende sete dons, sois o dedo da direita de Deus, solene promessa do Pai, que nossas palavras inspirai. Acendei a luz para os sentidos, infundi o amor nos corações. Fortalecei a fragilidade do nosso corpo, com virtude para sempre. Afastai para longe o inimigo. Trazei-nos sem demora a paz. Assim, guiados por vós, evitaremos todo o mal. Concedei-nos por vós conhecer o Pai, revelai-nos também o Filho, e em vós, Espírito de ambos, creiamos em todo o tempo. Glória seja dada a Deus Pai, ao Filho que dos mortos ressuscitou, e também ao Paráclito, Consolador, por todos os séculos. Amém! Oração de súplica Meu Deus, até aqui nada fiz por vós, que tão grandes coisas haveis feito por mim. Ah, quanto a minha frieza vos deve mover a rejeitar-me. Peço-vos, ó Espírito Santo, aquecei o que está frio, livrai-me da minha frieza, e inspirai-me um grande desejo de vos agradar. Ó Maria, que sois a esposa querida do Espírito Santo, obtende-me este fogo divino. Amém! Orações finais Ó Jesus, que antes de subirdes aos céus, prometestes aos vossos apóstolos e discípulos, enviar-lhes o Espírito Santo para os consolar e fortalecer, dignai-vos fazer descer também sobre nós este Espírito Consolador. Vinde, Espírito de Sabedoria, e fazei-nos conhecer a verdadeira felicidade, dando-nos os meios para consegui-la. Vinde, Espírito de Conselho, e ajudai-nos a discernir, em todas as ocasiões, o que devemos fazer para cumprir com a vossa divina vontade. Vinde, Espírito de Fortaleza, e prendei-nos a Deus e aos nossos deveres, de maneira que nada jamais nos possa abalar. Vinde, Espírito de Ciência, que podeis nos dar o perfeito conhecimento de Deus e de nós mesmos. Vinde, Espírito de Piedade, para que saibamos executar com alegria e prontidão o que Deus nos manda, e para que, pelo unção de vosso divino amor, achemos verdadeiramente leve e suave o jugo do Senhor. Vinde, Espírito de Temor de Deus, e fazei-nos evitar, com o maior cuidado, tudo o que possa desagradar ao nosso Pai Celestial. Glória a vós, Eterno Pai, que com o vosso Filho Único e o Espírito Consolador, viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.